No quadro hoje Direitos do Consumidor, estaremos trabalhando com um tema muito relevante, que é a recusa por parte do fornecedor em atender as demandas dos consumidores. Você, na qualidade de consumidor, às vezes entra em uma determinada loja e os fornecedores simplesmente viram para você e dizem o seguinte, o produto acabou. Ué, mas como acabou esse produto? Primeiro, essa expectativa que é criada na cabeça do consumidor, essa expectativa não pode ser em vão. Você pode exigir o seu direito. Uma coisa que você deve observar sempre em um encarte é o número de peças disponíveis em estoque. Então vejamos, se você absorveu uma publicidade e lá vem dizendo 200 peças disponíveis em estoque, você, no momento da aquisição, se por um acaso tiver a negativa, você tem o direito de exigir ver as notas fiscais que foram emitidas antes. Então preste atenção. Se você quiser levar um produto, dois produtos, três produtos, não vejo forma de impedir. Só que existem fornecedores que usam a publicidade como uma fonte de atração do consumidor para o seu estabelecimento. Nesse momento, você, depois de atraído, você pode exigir o cumprimento no limite do estoque. Então se na publicidade se apresenta 200 peças disponíveis em estoque, você terá esse direito. E o fornecedor terá a obrigação de demonstrar as quantidades que foram vendidas em momento anterior a você ter se apresentado. Porque também seria muito engraçado. O fornecedor diria, olha, temos a publicidade, temos a promoção e você, quando comparece naquele estabelecimento, esse produto nunca existiu. Não seria justo. Mais uma dica do quadro direito do consumidor. Bom, as dúvidas, vocês já sabem, por favor, encaminhem dúvidas, sugestões, um abraço para o apresentador, tudo de bom. Aqui embaixo já está apresentando aí qual é o e-mail que você deve encaminhar. Eu faço questão de responder todos os seus e-mails. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho